E aí, bum, de pau a maca, primeiro passo, bum, bum Eu estou de falar como é paixanar, e que a motivos eu não se parar Eu estou de falar como é remissar, e que a motivos eu o que é que eras comigo Eu estou de falar como é paixanar, e que a motivos eu não se parar Eu estou de falar como é remissar, e que a motivos eu o que é que eras comigo Oh baby girl, cabo que ia espigar, mesmo que fala e apaixanar, já vou concordar Oh baby girl, cabo que ia espigar, mesmo que fala e apaixanar, já vou culovar Sinceramente, moça, você aumenta, pois se be namorado tem que se baguenta Dime que é bom, beijo, badeirinha, finca, acredita, a boy única culova No lobo incomparável, no romance separável, já cantei no lado de mim, cunha morbucana Na faci pa gente tende a boca e tudo pa mim, tudo cerna, e o mundo tem razão de apaixonar Com gonga, gonga, e que a tanga, tanga, põe a ganda, moça, com a miranda e na casa Eu estou de falar como é apaixonar, e que a motivos eu não se parar Eu estou de falar como é remissar, e que a motivos eu o que é que eras comigo Eu estou de falar como é apaixonar, e que a motivos eu não se parar Eu estou de falar como é remissar, e que a motivos eu o que é que eras comigo Acredita, bebê, pra mim buscar na guerra, não é cedo, sou uma bela que é feira Eu estou de apaixonar, pra mim cabo criangueiras, e estará buscar lugar pra cinta e pera Baby Barra, a mim esteu mais e que ela Baby Nissa, a mim preferiu mais e que ela Prefiro mais e que ela, no lobo na mela, encarna pu duro nem flema Namor perversado, desde céu até na terra Dimi como vou, louca com sal no esquema, contê les bardades, no amor impô de terra Confia na mi, nunca encarna deu canela Me esteu na mi, confia na mi, cabo aperta, senta, falo mais de mi Me esteu na mi, confia na mi, cabo aperta, senta, falo mais de mi Eu estou de falar como é paixonar, e que a motivos eu não se parar Eu estou de falar como é remissar, e que a motivos eu o que é que eras comigo Eu estou de falar como é paixonar, e que a motivos eu não se parar Eu estou de falar como é remissar, e que a motivos eu o que é que eras comigo Oh, 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 oh Kileka Monte Kileka Monte Baby, kileka Monte